E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, no vídeo de hoje quero mostrar pra vocês como que desbloqueia um lugar secreto aqui. Olha só, aqui é esse vale, tá vendo? Ele fica aqui bloqueado. E então vamos lá. É só você pegar esse teleporte aqui, ó. E vir planando até essa plataforma. A gente vai encontrar esse cílio aqui. Outra coisa que a gente vai precisar é de um personagem elétrico, um de anemo e um de gel, beleza? Vamos lá então. Só escalar aqui. Aí, deu um baúzinho aqui. Agora. Ó, quebrou a passagem. Olha só, tem um vale aqui. Vai ter um cristalzinho aqui em cima. Só seguir por aqui, ó. Vai ter uns slimes aqui. Tá vendo, ó. Aqui vai ter três totens pra gente desbloquear pra pegar o baú ali. A gente vai ter que usar a visão elemental. Olha só. A gente vai ter que pegar aquelas folhas. Ó, tem uma folha aqui. Ó, já liberou um dos totens. Ó, a outra folha tá bem aqui. Já liberou. Agora só falta mais uma. Agora tem que subir aqui no meio. Vai ter que subir por trás aqui. Olha só. Sobe aqui. Tem que andar um pouquinho aqui. Ó, vai tá aqui, ó. Tocar. Pronto, ó. Desbloqueamos todos os totens. Agora é só ativar. Nossa, aí. Que vesgura. Ativou aqui. Ativou ali e... O elétrico já tinha ativado. Já era, galera. Ganhamos a conquista. Ganhamos essa semente seca. Agora, pro que serve, eu não sei. Assim que eu descobrir... Eu faço vídeo sobre, beleza? Bom, galera. Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.